Inter voltou a vencer pelo Brasileirão! Pela NBA, os Warriors se recuperaram da derrota no primeiro jogo e empataram a série final. O terceiro quarto foi decisivo na partida, com uma vitória parcial de 35 a 14 para a Golden State. Agora, a série viaja para Boston, onde teremos os jogos 3 e 4. No futebol, o Fluminense terá a difícil missão de quebrar a sequência de duas derrotas seguidas pelo brasileiro contra o Galo no Maracanã, mas deve ter um reforço importante. John Arias, que estava com a seleção da Colômbia, retorna nessa terça e deve estar à disposição de Fernando Diniz. Quem vai desfalcar o Flu é Matheus Martins, que vai estar com a seleção sub-20. Pelo Brasileirão, o Inter estava emendando a sexta rodada com o empate em sequência até os 47 do segundo tempo, mas mudou a história. Johnny e De Pena marcaram nos acréscimos para dar a vitória ao Colorado sobre o Bragantino fora de casa e subir o time para a sétima posição com 14 pontos. Já o Braga segue na décima quarta posição com 10 pontos. Música